O presidente Jair Bolsonaro reuniu uma multidão em Goiânia no evento em que anunciou a pré-candidatura do deputado estadual cassado Fred Rodrigues. Em seu discurso, Bolsonaro explicou que embora a pré-candidatura do deputado Gustavo Gayer tenha sido afentada por um longo tempo, ela ficará para outro momento. O ex-presidente disse, a pré-candidatura mais viável para nós no momento é um nome que sofreu uma tremenda injustiça. É o nosso deputado Fred Rodrigues. Bolsonaro foi intensamente aplaudido ao se referir a Lula quando lembrou que não entregou a faixa presidencial. Ele disse, não passo a faixa para bandido, não passo a faixa a quem não respeita a família brasileira, não passo a faixa para pau d'água. A multidão respondeu aos gritos de volta a Bolsonaro. O ex-presidente disse, tenho a certeza de que em 2026, a direita e os conservadores voltarão ao poder para fazer com que a política brasileira realmente esteja ao lado de seu povo. A multidão respondeu aos gritos de volta a Bolsonaro. A multidão respondeu aos gritos de volta a Bolsonaro. Todos têm a pagar o preço por ela. Mas nós devemos resistir, resistir e buscar mudanças. Hoje, nessas andanças plurais, nós estamos com os nossos pré-candidatos a prefeito. E eu digo, 26, basta por 24. E aqui em Goiânia, capital, nós vimos trabalhando com nome para a prefeitura, que seria o pré-candidato Gustavo Gaia. O homem que já ganhou a projeção, além dos limites de Goiânia. Ele é uma pessoa extremamente importante para todos nós, lá dentro do parlamento brasileiro. O que ele faz, reflete no Brasil todo e até fora do Brasil. Dado as suas idas que ele tem feito nos Estados Unidos, atrás de garantir a nossa liberdade. que nunca esteve tão ameaçada como podemos sentir no momento. Então, a pré-candidatura do Gaia, pegamos um acordo. Essa pré-candidatura da prefeitura ficará, por um momento, oportuno. E nós aqui, que acertados também hoje, pela manhã, que a pré-candidatura mais viável no momento, para nós, é o homem que sofreu uma tremenda injustiça. Que é o nosso deputado Félio Rodrigues. Nós vamos com ele, vamos costurando isso. Tem boas ideias, bons propósitos. É amigo do Gaia, é meu amigo também. E nós pretendemos levar essa pré-candidatura para frente. A nossa política é muito excelente. De uma enquanto empresa da república, que vocês se lembram, eu fui o único presidente pessoal do Brasil que diminuiu ou zerou impostos aqui no Brasil. Por exemplo, nós ordenamos os impostos federais dos combustíveis. Reduzimos, via parlamento, o ICMS dos combustíveis também. Que é um absurdo dobrado pela maioria dos governadores do Brasil. E mesmo assim, nós começamos a arrecadar mais, mês a mês. E estamos vivendo um problema seríssimo no Rio Grande do Sul. E até o momento, nenhuma medida concreta por parte do governo federal se fez presente. Quando o mundo se viu com aquela catástrofe da Covid aqui no Brasil, nós atendemos a todos. Não só os mais humildes, com auxílio emergencial, bem como quem tinha o seu negócio. O governo, aqui ao nosso lado, muita gente. Com programas, como o PRONAMP e o BEI, socorremos a vocês, pagando parte do salário para que evitássemos desentendos em massa no Brasil. Dizer a vocês que todas essas propostas que nós aprovamos em Brasília, com o parlamento, Eu tive dentro da Câmara Federal um grande deputado, mais do que aliado, líder do nosso governo. E por residência de Goiás. É o nosso deputado federal, o Major Vitor Lugo. O homem que tem um grande futuro na política, eu tenho certeza, Goiás pode se orgulhar para a maior parte dos seus políticos que estiveram ou estão em Brasília ainda. Assim sendo, obviamente, havia uma expectativa muito grande pelo Gaia, que foi agora, para o lado do nosso querido Fred Rodrigues. Hoje eu peço a compreensão de vocês e uma salva de palmas para o nosso presidente. Obrigado. 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 Obrigado.